O Beto visita a sua festa, são quatro que estão fazendo o maior sucesso. Nós temos aqui uma lista, rapaz, de festa para fazer, para que a Taroubá sempre valorizou e valorize o seu evento. Tanto é que está aí, marcando presença com a Taroubá FM, com a TV Taroubá, na Festa da Polenta. E eu estive numa grande festa da JORPA, Associação das Ópticas das Relojarias de Cascavel, que no dia do trabalho se reuniram, os funcionários se uniram, juntamente com os proprietários da JORPA, um grande evento, né, lá na ABB, o Sede Maravilhosa. E eu marquei presença abraçando os amigos da JORPA. Bom, nós estamos aqui na ABB, né, estou hoje visitando a festa da JORPA, né, que envolve as elogiorias, ópticas, e são muitos associados. Eu estou aqui com o pessoal que faz parte da diretoria, estou aqui com o Walter Siqueira, que é o presidente. Vou conversar com o presidente primeiro, né, porque senão daqui a pouco eu não vou fugir da alerguia, né, Robertinho. É anual essa festa? Sim, todo ano, quando nós fazemos essa festa. E o objetivo? Unir a classe, né, a classe e os amigos da JORPA. Quantos associados hoje tem a JORPA? Hoje nós estamos com 32. 32? Nível Cascavela, né, mas a gente atende a região também. E vocês sempre estão unidos em eventos, em exposições, buscando novidades para o mercado? Sim, sim. Principalmente em segurança, né, para o nosso meio, mas sim. O principal motivo de vocês estarem nessa verdadeira união aqui é lutar para uma segurança melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Que beleza, ainda tem cobrado o nosso representante, né, Robertinho? Porque hoje a segurança eu acho que é o assunto mais discutido no meio empresarial. Ah, com certeza. Hoje a nossa cidade de Cascavel, né, como vem crescendo, né, Neto? A gente tem visto aí que também cresce as coisas maus, né, as coisas que realmente traz uma amadalidade muito grande para Cascavel. Mas agora a gente tem certeza, agora que Cascavel está ganhando, reforçando. E nós, junto do Legislativo, junto com os nossos deputados, agora nós temos quatro deputados estaduais, nós estamos trazendo mais reforços, mais segurança para a nossa cidade. E agora aqui é uma festa gostosa, viu, participar. A gente já é o quarto que a gente participa, essas festas de primeiro ano, né, com a JORPA, através do Luiz, toda a diretoria, né, do Pardal, Walter, que a gente fala, né, e é uma festa gostosa. Mas o objetivo ali, claro, é ganhar lá dentro do campo, mas o maior objetivo é a integração, é a união do povo aí. Olha, a gente está lutando para o nosso espaço, para ter mais, como o Pardal falou, de segurança, unir o pessoal da nossa classe, para nós termos mais segurança na cidade, e confraternizar com o pessoal do dia 1º de maio. E o pessoal fica alegre, que ali é saborear depois daquele almoço suculento. E é bem que eu estou de regime, eu vou perder esse almoço. Mas parabéns, Luiz, pelo trabalho que vocês realizam. Mas o Luiz, que é o vice-presidente, deixa eu falar com o secretário. Ah, o tesoureiro é o homem do dinheiro, rapaz! E eu estou aqui com o Juscelino, que é o Juscelino, melhor dizendo, o Juscelino, eu já escrevi errado aqui, é o Juscelino, o Juscelino que é o secretário de esportes. Você pode falar dessa festa bonita aqui? Então, essa festa é uma confraternização que a gente faz anualmente, é a 11ª, né, nós colocamos até com o Egídio Agnes, que é um dos colegas nossos que faleceu um tempo atrás, né, então, em comemoração a ele, é uma confraternização, é uma maneira de a gente se unir à classe, eu acho que é uma das classes mais unidas hoje, a gente tem prazer de dizer isso, que a Associação de Joalheiros hoje é uma coisa muito bonita de união, o pessoal não tem aquele problema de concorrência, né, então é um trabalho legal. E o esporte é o que vem a unir isso, fazer esse lazer ser legal, fazer uma festa bonita para não só conosco, todos os funcionários, os filhos de funcionários, então acaba a família se juntando tudo para confraternizar. Esse aqui é o nosso vice-presidente, o Valsir, tudo bem, Valsir? Tudo bem. Que festa bonita, dia do trabalhador, parabéns, eu fiquei muito feliz, né, quando eu recebi o convite para vir aqui, porque é fantástica essa organização de vocês, viu, Valsir? Isso aí já faz mais de 15 anos que nós criamos isso aí, para que nós unirmos a profissão, ela não tem rivalidade, a nossa profissão não tem rivalidade, nós trocamos mercadoria de um para o outro, tal, então é isso. E aí a festa do trabalho foi criada para que você tenha todos num lugar só, você ia levar os seus funcionários num restaurante, é aquele problema sério, porque todo mundo tem. Aí nós criamos isso aqui para reunir todos os funcionários, se confraternizar com os próprios funcionários de outras empresas, que daí nós temos essa facilidade de trocar mercadoria e conhecer o sistema do outro trabalhar, essa concorrência saudável. E também na segurança que já foi falado, que a segurança para nós é mais importante, que o nosso ramo é muito visado. É a união, gente, olha que beleza, viu, Valsir? Tem que se unir todos os ramos, eu acho que tem que se unir, que é muito melhor para trabalhar do que ficar se picando, né? Muito bem, então eu quero encerrar essa matéria, né, mostrando a união da Jorpa, de todos os seus associados, de todos os funcionários, na festa do trabalhador aqui, a TV Taralbá, Taralbá Cidade, o Pitoco, a Revista Aldeia, registrando esse momento importante.